Música Já tem mil minutos Música 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 5 minutos Música 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 Amém. 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 Eu vou te levar para um desafio muito maior. Vou te levar. Boa noite. Boa noite a todos. Quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Ele é digno de todo mundo. Fico com aquilo que ele permitiu. Quero agradecer a minha família que está ali, ó. Me acompanhando. Me apoiando sempre. Tem que gastar 15 anos. E agradecer o meu senhor Neto que abriu a porta ali. E o senhor Ivaldo que me colocou para a gente. E... Quero agradecer a todos. Tenho... Posso mandar um recado? Tenho um recado para mandar. Um desafio. E tenho um recado para mandar para organizações. Primeiramente, é... Antes dessa luta acontecer, eu tive uma rixa aí. Porque... Tinha avisado sobre a... O peso, né? E... O Sonny falou para mim... Que eu não tenho história. Falou que eu não tenho história. E eu queria falar... Que eu faço competição desde os meus 14 anos. Eu tenho 16 competições. Dois de ouros. Duas pratas. E um prato. 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 Eu quero agradecer. Ele é homem. Porque ele lutou... Na 61. Lutou na 66. Lutou na 70 com o padre Inglês. O público que luta na 70 comigo O que eu quero é muito recado Para a organização Pode mandar o cinturão Pode mandar o cinturão da 77 Eu estou pronto O rei está aqui falando no microfone agora E agradecer a todos Eu estou com o Luiz Curiasco Algo Nilson Multimarcas Antes do bagulho Eles estão aparecendo E agradecer a equipe do 79 Para aquele fomento da cinturão Agradecer a equipe do cinturão E só agradecer a todos Obrigado pela oportunidade E boa noite a todos